Em 2018 foi revelado um trailer de um jogo chamado Projecting Awakening Esse trailer é bonito até os dias de hoje e ele chamou muita atenção da galera na época Desde então a gente não teve nada do jogo Assim, tá, teve um negocinho assim, mas pra mim isso é nada, tá? Então a gente não teve nada informado do jogo desde então 2018, né, que a gente tá falando, são, são, cara, são 6 anos já É muito tempo que esse jogo apareceu E assim, será que esse jogo de fato existe ou é uma mentira? Porque recentemente ele meio que voltou a ser falado aí Só que ele foi, a galera foi enganada por ele A gente vai comentar sobre isso aqui porque é bem curioso, né? Inclusive agradecer ali ao Kalil porque eu tinha visto essa mensagem E foi no vídeo dele lá do Kalil, do GamerLiu Que eu descobri que aquela, essa, o que eu vou falar no vídeo, né, aconteceu Vocês vão entender aí, tá? Então salvezão pro Kalil aí E vambora pro vídeo Então, só pra relembrar vocês porque, né, são 6 anos aí Alguns aí lembram e tal O Project Awakening O Project Awakening, ele foi mostrado, né, é... Com visuais vislumbrantes Se você olhar até hoje, cara, a gente tá falando, tipo, de 2018, né? Então assim, se você olhar isso em 2018, isso era muito lindo Hoje em dia, ele ainda é bonito, né? Ainda entra naqueles questionamentos, se isso aqui é um jogo real ou não A gente tem alguns desses questionamentos Mas, cara, o Project Awakening chamava atenção Não apenas pelos seus visuais, né? Mas também como o rosto ali do protagonista era legal E o visual do bichão que tinha ali no teaser também era muito bacana E parecia aqueles bichão de Monster Hunter ali E, assim, era bem bacana O combate parecia ser bem legal, né? O uso do cenário, tipo, o monstro subindo o cenário O personagem subindo, né? O personagem lutando A fluidez dos movimentos parecia muito boa Então assim, não tem como, até 6 anos depois Você não olhar pra esse trailer e falar Cara, esse negócio aqui é muito legal Você olha pra esse trailer e fala Mano, isso aqui é maneiríssimo demais, né? Tanto que a galera raipa E pensa em como vai ser esse jogo Até os dias de hoje, meus amigos Então, assim, é um negócio que a galera tá curiosa, né? Esse jogo chamou muita atenção por causa disso Então, assim, esse jogo chamou muita atenção por causa disso E a gente quer saber o que tá rolando com ele E, recentemente, a gente teve uma mensagem da empresa Uma mensagem, entre aspas, da empresa Que falou o seguinte aqui pra gente, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês Eles falaram que a nossa equipe tem uma mensagem muito importante pra vocês, tá? Primeiro, o nosso jogo não foi cancelado Então, assim, deixaram bem claro isso, né? Segundo, nós estamos trabalhando bastante por trás ali dos planos Pra trazer a melhor experiência possível Então, fiquem atentos para novos updates Que vão vir nos próximos meses Obrigado pelo seu suporte Então, essa mensagem aqui dos desenvolvedores A galera começou até a replicar, né? Ó, sai game, diz que o Project Awakening tá vivo Estúdio diz que o game não foi cancelado Project Awakening tá vivo O jogo não foi cancelado Ainda existe Revelações não foi cancelado Então, a gente teve algumas matérias falando sobre o Project Awakening não ser cancelado O que, pô, é legal, né? A empresa vem aqui e fala Pra gente que o projeto, de fato, tá aí Tá vivo, né? Enfim, independente do que talvez venha a ser esse projeto no futuro Só que esse tweet é de uma empresa falsa Eu segui esse perfil Que era o Arroba PJ Awakening Se você entrar aqui Você vai ver que não existe mais A conta foi suspensa Porque era uma conta fake Não era uma conta original da empresa Inclusive o Calilzão comentando aí O Coluncio aí Sendo iludidos aí Pelos caras, né? Se você entrar no site do Project Awakening aqui Vocês vão ver Que aqui em cima Deixa eu só tirar minha câmera da frente pra vocês Vocês vão ver que aqui em cima, né? Você tem link para o FaceZone e o X lá Só que eles não existem, essa página Essa é apenas pra você compartilhar sobre o site Então, né? Você vai ser jogado com uma telinha pra você compartilhar aqui E você não tem Então o site apenas tem ali Um... Ele até foi anunciado pro Play 4 Provavelmente ele vai ser pro Play 4, né? Enfim Então o site não tem Eles não tem um tweet oficial do site ali Que a gente consiga ver Então esse perfil enganou a galera Basicamente Muitos acreditaram Muitos reproduziram matérias relacionadas Ao Project Awakening Em relação a isso Mas Esse jogo existe, cara Então O jogo ainda existe A gente teve algumas notícias sobre ele E não é tão velhas assim Né? E ele ainda existe Se ele vai ser um bom jogo Se ele vai ser aquilo que a gente viu Eu não sei Inclusive Eu duvido muito De que seja aquilo que a gente viu Porque são 6 anos Muita coisa muda Num desenvolvimento de 6 anos Né? Mas, peraí Vamos lá Algumas coisas que a gente tem Em relação ao próprio game aí Que mostra que ele Tá vivo Pelo menos É o que a empresa diz Bem, o primeiro É que a gente teve Há dois anos atrás Uma conferência Tech Da Psy Games E essa conferência Tech Da Psy Games Muitos acharam Na época Até que eles iam mostrar Gameplay Mas não Era uma conferência técnica Que eles mostraram um pouquinho Sobre algumas coisas técnicas do jogo Obviamente, né? E eles mostraram gráficos A vegetação Que, cara Olhando isso aqui É muito lindo Esse negócio Eu não sei se isso aqui Vai receber downgrade Ou não Mas é bonito demais A vegetação A densidade de vegetação É um jogo que chama atenção Muito pelos seus visuais Sem sombras de dúvida Desde 2018 Que agora continua chamando E a gente teve isso aqui Foi uma tech demo Que mostrou vegetação E mostrou novamente O protagonista ali Observando o mundo Num take Que é bem comum Em vários jogos E a gente teve isso aí Então Isso aí foi a primeira coisa Mostrada Sobre o jogo Depois de Seis anos Na época Não, quatro anos Porque isso faz Dois anos atrás, né? Então a gente teve isso aqui Sobre o Project Awakening Outra coisa É que isso aqui Já é de 2024 Que é Uma conferência Da Cyber Agent Que é tipo A mãe, né? Da Da Side Games E nessa conferência Eles mostraram várias coisas Inclusive eu acho que eles São donos também Essa é a verdade Da empresa do Granblue, né? Enfim Granblue que é um dos melhores jogos Desse ano pra mim Eu gostei muito do Granblue Mas enfim, né? E aí Nós temos aqui nesse texto Deles falando Sobre as IPs próprias dele, né? Então aqui temos as IPs Que já saíram Conforme vocês conseguem Observar aqui nesse texto É possível Todo mundo consegue ler Eu tenho certeza disso Mas enfim Eu traduzi essa aqui antes, tá? Então a gente tem as IPs próprias Acho que não são as IPs próprias dele Mas são jogos que já saíram, né? Então a gente tem o próprio Granblue Fantasy Temos outro aqui Que eu não sei qual é Enfim E temos aqui os jogos Que são jogos Que estão em desenvolvimento Jogos que vão sair no futuro E um desses jogos Que estamos aqui É o próprio Project Awakening Tá bem aqui pequenininho Então Na conferência No PDF da conferência Da Cyber Agents A gente tem Ali a confirmação De que o projeto Deu estar em desenvolvimento Isso aqui é atual É de 2024 Ainda, tá? Então Esse é o status atual Do jogo Do Project Awakening Então assim Embora essa notícia Tenha sido falsa O que a gente tem Atualmente É que a própria empresa A mãe Tá falando que Ele ainda tá nos projetos De desenvolvimento Então ele não foi cancelado A gente tem Aquela conferência técnica Que foi há dois anos atrás A gente tem um teaser De seis anos atrás Então essas são As pequenas fontes Que a gente tem Do Project Awakening Que é um jogo Que vem chamando Muita atenção Aí Tá? E assim É A gente tem Ultimamente Muita essa Mania de achar Que muitos desses jogos Eles são falsos Nesses jogos orientais E tal Eu espero ver Isso mudando A gente tem o Stellar Blade Que é uma empresa coreana Que fez um bom serviço Aí no geral Com o jogo E a gente tem o Black Misfit Hukong Que se sair certinho Também Eu acho que vai começar A acabar esse mito De empresas chinesas E coreanas Fazendo jogos Só pra chamar a atenção De investidores Ele é bonito Então a galera vai Tenta investir E no fim Os jogos nunca saem Só que a Sai Games Ela é japonesa E o Japão Ele tem um histórico Diferente Ele tem muitos jogos Legais A gente tem Empresas japonesas Fazendo jogos incríveis Inclusive esse ano Foi dominado Sempre empresas Japonesas Com excelentes jogos E o Project Awakening Ele cai nessa E assim Eu acho que o jogo É uma mentira Eu acho que não Mas eu acho Que o jogo Vai mudar muito Do seu conceito De 6 anos atrás Eu não sei Se ele vai ter Esses gráficos todos Inclusive Ele tá bonito demais Pra mim Não sei que Sei lá Se o jogo Tá demorando tanto Que ele pode sair No Playstation 6 Que ele vai ficar Tão grande Enfim Mas o Project Awakening Aí é um jogo Que eu acho Que tá vivo ainda Eu não sei Se ele vai ser bom Nem nada Mas sei lá É um jogo Que eu até esqueci Dele justamente Porque se a própria Empresas esqueceu De falar dele Por 6 anos Basicamente Não sou eu Que vou ficar aqui Lembrando Mas vamos ver Se a gente tem Algumas coisas Nesse ano Será que Acho que 6 anos Dá a hora de mostrar Esse negócio Mostrar Uma gameplay Os caras Jogando ali Mas isso daí É o Project Awakening Isso daí É É a enganação Pra galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Pessoal Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima Tchau Tchau